Olá, amigas e amigos. Gostaria hoje de prestar um importante esclarecimento acerca da Covid-19. Esta doença é classificada como uma síndrome respiratória aguda grave, assim como outras, como a influenza, a H1N1 e algumas outras enfermidades, como pneumonia, por exemplo. Uma característica comum a todas essas doenças é um quadro de insuficiência respiratória. A pessoa tem muita dificuldade em respirar normalmente, então, quando ela vai para uma emergência e é classificada como um caso de internação, nossa regulação manda para um dos novos leitos de Covid-19 criados pelo governo do Estado. Ao ser internada, esta pessoa é testada, mas o resultado só sai entre 24 e 72 horas depois. É por isso que nosso relatório diário aponta, por vezes, 97, 98% da quantidade de leitos de UTI que é divulgada já aberta pelo governo do Estado, mas apenas um número menor de pessoas está diagnosticada com confirmação laboratorial para a Covid-19. Os demais leitos estão ocupados por pessoas com síndrome respiratória aguda grave, que ainda não foram testadas, mas que foram encaminhadas a essas vagas porque na avaliação clínica se encaixavam no perfil da Covid-19, podendo vir a ser confirmadas durante o internamento. Espero que tenha ficado claro esse esclarecimento para todos vocês. Muito obrigado.